Olá minha galera do YouTube, tudo beleza com vocês? Comigo tudo bem? Me chamo Roberto do canal Robert Santos. Galera, acabei de chegar aqui na roça estou dando uma voltinha aqui para tirar as pernas, que tem mais de umas duas ou três horas que eu estou sentado no banco dirigindo. E aí galera, eu cheguei aqui estou feliz, está tudo nublado para chover vou fazer um panorama aqui de 90 graus, bem devagarzinho para vocês verem. Olha como está o céu agora está aquele mormaço olha lá como está o fundo olha o que meu povo? quero mandar um abraço aqui para todos os meus novos inscritos que vem dando essa força quero mandar um abraço aqui para um inscrito que eu notei aqui Raimundo Almeida Gomes ontem ele entrou lá no meu, fez um comentário por lá de um vídeo meu e falou que é aqui da região de Santo Estevão Raimundo, um abraço compartilhe o vídeo aqui do nosso amigo aqui cheguei a mil aí com muita dificuldade e vamos ver se a gente chega a cem mil né já está querendo demais né barbaridade mas com a ajuda de Deus e a ajuda de vocês eu chego a cem mil na verdade tem que pensar positivo para ver se chega lá ok galera? mas aí como eu vinha falando aqui cheguei a mil mil inscritos como eu dependo de quatro mil horas mas a hora que está difícil está no rabo da piaba a hora está com duas mil eu acho que seiscentos para quatro mil ainda falta muita água debaixo da ponte beleza? está um mormaço danado aqui mas está tudo dobrado já deu uma chuvinha aqui na área mas aparentemente parece que está tudo cem por cento ok meu povo mas é desse jeito quero deixar um abraço para todos os meus inscritos os aqueles que começaram comigo do início até agora os novos que vêm chegando e mais novos que vêm chegando e que venham mais novos para a gente fechar em cem mil barbaridade ok galera? um abraço e que Deus abençoe a todos não esqueça de compartilhar e dar aquele joinha fui! fui!